Bom dia, boa tarde, boa noite meus perigos youtubers, sou o Antônio Ferreira do canal Homem da Roça Hoje domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, muito ativo aqui em nosso sertão alagoano Mas precisamente Santana do Ipanema em Alagoas Então roda a vinheta e vamos ao grupo, mas é muito ativo Muita chuva hoje meus companheiros, aqui em Santana do Ipanema, domingão, com muita chuva Começou a chover logo cedo e continua chovendo né, graças a Deus Hoje choveu bastante, hoje continua chovendo E está uma maravilha aqui em nossa região sertaneja toda Tempo fechado, couro inteiro e graças a Deus está uma besta aqui em nossa região sertaneja Vamos curtir um pouco dessa chuva junto com vocês, beleza, compartilhar com vocês Ontem choveu, mostrei para vocês ontem à noite Hoje vai ser estiado, mas hoje graças a Deus continua chovendo aqui em nossa cidade e região Santana do Ipanema, graças a Deus está recebendo muita chuva nesses sábado e domingo Bastante chuva E estou compartilhando com vocês Então vamos ouvir o som da chuva, beleza E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Está trovejando um pouco e a chuva continua. Está de chuva mesmo, bacana aqui em nossa cidade. Já choveu mais forte, mas não está fraca não agora. Está muito boa. Está chovendo geral. Para onde você olha, você vê o tempo fechado. O somzinho de chuva é muito bacana. Sempre esfriou muito. Está uma besta de Deus aqui em nossa região sertaneja. A alegria do sertanejo é uma chuva dessa, né? Cada vez mais aumenta mais um pouco. Começou um pouquinho de vento. Vou ter de água, como é que está? Balançando ali bacana. E o tempo está fechado mesmo. Então vamos curtir mais um pouco. O jeito que você... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora está mais forte. Vamos lá. Graças a Deus. Vamos lá. Está bacana. Começou a ventar mais de pouco agora. Está muito bonito. Com uma chuva dessa, a gente já fica melhor. Vamos levantar e colocar para vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.